E aí, galerinha, beleza? Que é o Moreno mais uma vez. Isso se você estiver vendo no YouTube, né? Porque o pessoal da Twitch tá aqui comigo. Hoje temos o início de uma série nova. Eu sei que nós temos ainda as duas delícias de The Witcher pra jogar, mas eu quero fazer uma pausa, já que eu tô há alguns meses já jogando The Witcher sem parar toda segunda-feira aqui nas lives. E a minha ideia é aproveitar o Tubo Raider, que é um jogo que ficou gratuito na Steam, aproveitando esse período da quarentena, né? Então, se você não sabia disso, aproveita pra baixar. O jogo tá de graça. Vamos dar uma olhada. Eu nunca joguei nenhum... Quer dizer, eu lembro de ter jogado um jogo do... do Tubo Raider no PlayStation 1. Mas eu não me lembro de ter zerado. Não tenho a menor ideia do que a gente vai enfrentar por aqui, tá? E... Vamos lá, deixa eu já começar aqui. Novo jogo. E até pra mostrar, eu não joguei nada. Tá literalmente tudo zerado. E vamos lá, gente. Sem backseat, hein? Vamos no normal, porque vocês sabem que eu não sou o gameplay de qualidade. Um famoso explorador de novo disse que o extraordinário é o que nós fazemos, não quem somos. E a legenda? E a legenda? Eu quero a legenda! Eu quero a legenda! Ah! Eu tô tentando pausar o jogo pra... colocar uma legenda mais... Nos nossos momentos mais sombrios... Nos nossos momentos mais sombrios... Quando a vida bate diante dos nossos olhos... A gente encontra algo... Alguma coisa que mantém a gente vivos... Alguma coisa que faz a gente continuar. Gente, não dá pra pausar... Não dá pra pausar a cutscene. Não dá pra pausar a cutscene. Tem que esperar a cutscene acabar... E aí eu posso entrar nos configurações pra ativar a legenda. Calma. Como é que tá o volume, gente? Pra mim tá alto, mano. Pra mim tá bem alto. Sim, peguei grax. Peguei ele de graça, small. Compara aí, gente. Aproveitei pra comparar o volume da minha voz com o volume do jogo. Ah, porra! Que susto! Beleza. Vamos lá. Jogo. Legendas. Ligado. Volume. Vou jogar aqui pra metade. E a gente vai balanceando, beleza? Beleza? Calma, deixa eu acabar a cutscene. Deixa eu acabar a cutscene que eu preciso liberar os sustos pra vocês. Eu tenho que liberar os sustos pra vocês. Eita porra! Balança! Balança 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 Eita porra Eita, isso vai chorar Sim, eu sei que vai doi Ai caraiu Peraí, eu tenho que aproveitar e ativar os sustos pra vocês, pera Cadê? Comandos Pra vocês não ficarem abusando e também pra eu não enjoar, tá? E como vai ser um jogo longo pra gente, eu vou colocar um cooldown de 10 minutos pra cada susto Lembrando que você, pra me assustar, precisa acumular 200 lúcios, tá? Se você não tiver 200 lúcios, você não consegue usar o comando Deixa eu conferir se o comando tá ativo Pronto, está ativo Não, a galera me assuste, viu? Me assuste quem quiser Eita porra Bora, fia Oh, meu Deus Não, não, não O que é esse lugar? O que aconteceu com você? Caraca Caraca Ué, a dor A dor A dor já passou, fia Ah, tá Ah, tá Quadrado É o Negocinho de ação, né? Caramba Caramba, pior que passa, mano Já que coube Era esse o botão que eu tava imaginando Tinha que ter algum botão pra Analisar o ambiente e saber o que é que tem de interação ou não Vai Acende de novo pra mim Obrigado Vai explodir lá, né? Ok E aí, quem disse? Porra Vai, fia Corre Tem que tomar muito cuidado agora, madame Nossa, mano Que jogo claustrofóbico do caramba Gente Ai, caramba Acho que o ideal Seria ter só no máximo dois reacts hoje Porque, pô É Jogo novo, né? Não tem fogo Obrigado Ah Merda Não, é ali um moreno Que tipo de contraption é isso? Ai, eu posso só tacar fogo aqui também Eu posso só tacar fogo aqui também Deixa eu subir Aqui Ok Ok, isso é um puzzle Eu só preciso entender o puzzle Eu só preciso entender o puzzle Eu só preciso entender o puzzle Não Não Deixa eu tentar subir aqui 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 não sobe Aqui não sobe Mano Calma Calma Eu sei que eu tenho que explodir isso aqui Eu só ainda não descobri como Daqui a dois anos eu descubro, velho Calma, gente Paciência comigo Uuuu Eu não imaginei Eu não imaginava que dava pra pular ali, velho Aí eu pensei Eu vou Vou arriscar Foda-se Se eu morrer Eu tipo Eu só pensei assim Se eu morrer Beleza Eu vou voltar Uh Temos que sair daqui Eu tava com medo de arriscar, velho. Vai, Lara. Nossa senhora! Caraca, velho. Pula, pia. De novo. Vamos te ajudar, Lara! Mãe, não... Eu vou te ajudar. Eu não sabia qual era o botão. Eu não sabia qual era o botão. Eu não sabia qual era o botão. Vamos lá, você bossa! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Nossa, nossa, meu Deus! Eu vou te ajudar. Vai, 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 vai Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora E jogou fora No momento errado No momento errado No momento errado Mags, ajuda aí o ODM, mano Por favor Depois do Usou o susto na hora errada, mano Caralho Tem que saber a hora certa de usar o susto Não é toda hora que vai me pegar de surpresa Calma Calma Beleza Velho, esse jogo é ação pura, velho Esse é o lado bom de... Oh, King, muito obrigado pelos 100 bits, mano Já já deposito seus lustros Aguenta aí O que é isso? Ok Eu posso fazer isso Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tem que ser ágil Tem que ser ágil, velho Se fosse eu Se fosse eu Eu tinha morrido ali mesmo Na hora que o vergalho entrou na barriga dela Mas cada pulo dela Quebrava três aços meus Aperte A para pegar impulso Ah, entendi Todo jogo tem que ter uma mecânica de... De pulo dupla De pulo dupla Esse... Essa é a mecânica desse jogo Não sei, Tefil Ainda não sei E aí, Nescao, tudo bom? Lara, você precisa cuidar do seu ferimento, fia Sam? Roth? Pode alguém me ouvir? Eu tenho que encontrar eles Você tem que estancar esse sangramento, mulher Tem que cauterizar essa porra Ok Oxi Wada Opa A gente tem um Dreamcatcher ali, guys Quase me E me ajuda. Tem alguém ouvindo? Por favor, responda. Nossa, um último fósforo. E vai dar ruim. Caralho! Tinha quantos litros de gasolina nessa porra pro fogo pegar rápido desse jeito? Ele tava de graça, André. Não sei se ainda tá, mas quando eu peguei ele tava de graça. Primeira vez que ela não se fode, pois é, ODM. Se fosse comigo, esse último fósforo nunca ia pegar, concordo, comigo também. Ah, ok. Ah, caralho, eu sei. Eu estou só tentando acelerar o mood aqui. Todo mundo está tão no lado. O que você está tão preocupada? Estou perto de algo. Estou certeza disso. Eu só não sei se os outros ouvirem. Ou mesmo se eles deveriam. Lara, você sabe isso melhor do que qualquer pessoa. Seriamente. Eu não estou dizendo isso para te sentir melhor. Eu confio em você, o Roth confio em você. Você conseguiu isso. Agora vamos tomar um descanso, ok? Ok, ok. E um... Beleza, a gente precisa aumentar o volume do diálogo. É precisamente por isso que nós deveríamos puxar o oeste, não o oeste. Ninguém acredita que Yamatai é tão longe do oeste. Os livros simplesmente não suportam. Bem, quem escreveu esses livros nunca encontrou Yamatai. Eu falo com a Roth sobre isso. Não tem problema em seguirem em passos de outras pessoas, Dr. Whitman. Ela está correta. Eu não acredito em apostar a minha reputação sobre o seu... Hunch. Eu sou o arqueológico aqui. E quando você foi o último no campo sem um TV crew behind you? Tenho 30 anos de experiência, dois PhDs, um em História Estadiana. Então, por que você não se inscreveu em voos, Sr. Grimm? O que é o Dr. Whitman? É um que é o que é. Você não precisa de um PhD para saber isso. Olha, ir para o oeste vai nos levar direto para o Triangle do Dragão. É onde nós precisamos ir. Lara, eu sou um pequeno. Eu vou acompanhar você quase em qualquer lugar, mas esse lugar é uma boa energia. Uma boa energia, mais uma boa energia, faz um Bermuda Triangle como a Disney World. Sign me up. As histórias sobre a Queen Himiko diz que ela pode cair em chuvas. As histórias geralmente são baseadas em alguma versão da verdadeira. O que se Yamatai fosse em algum lugar no Triangle? Olha, essa é a imaginação de imensão do Triangle do Dragão. Isso não parece bem. Se eu me enxergo, eu posso ver sobre isso. Não me diga que você é sério. Reza é certo. Nós não temos o pão de pôr para cair. É agora ou nunca. Lara está oferecendo ideias e um plano. Eu sou o capitão aqui. É a minha decisão. Nós vamos para o Triangle do Dragão. Tá explicado por que o barco foi... Já foi uma morte, anjo. Já foi uma morte. Gente, só lembrando, tá? Que sem spoiler, sem backseat, é a primeira vez que eu estou jogando o jogo. Nunca joguei nenhum desses jogos mais novos do... Da pessoinha chamada Lara Croft.